Marília de Disseu e Bárbara Bela, cantadas em verso, guardam a passagem da Sala da Inconfidência para o Panteão dos Inconfidentes. O coração do Museu da Inconfidência é o Panteão dos Inconfidentes. Ele evoca a rebelião não consumada e a solenidade da morte. No centro da sala, a grande bandeira de Minas paira sobre a Placa de Pedra, instalada em 1942, com os nomes de todos os envolvidos no movimento. À esquerda e à direita estão as 16 lápides com os restos mortais dos Inconfidentes, trazidos da África em 1938. A última lápide, vazia durante muitos anos, prestava homenagem àqueles cujo paradeiro é desconhecido e também aos heróis anônimos da Inconfidência mineira. Em 2011, recebeu os restos mortais de três Inconfidentes que foram repatriados. Acima da entrada do Panteão, a Cruz de Madeira do século XVIII abençoa os restos mortais dos heróis da Inconfidência mineira. Acompanhe essa série de vídeos que mostram o Museu da Inconfidência, sua história, suas exposições e sua importância para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais e o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.